Música 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 Eu sou seu limpar, eu sou seu limpar, o meu amor é imensidão Música Só quero te lembrar, o meu amor é imensidão Nas horas lindas que passamos novos A gente só queria amar e amar e hoje eu tenho certeza A nossa história não tem que namorar Coisas da minha história, o dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo vai viver A gente se lembra, o meu amor é imensidão Eu sou seu limpar, eu sou seu limpar, o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Na hora a chuva passar, quando o tempo abre Eu sou seu limpar, eu sou seu limpar, eu sou seu limpar O meu amor é imensidão Eu sou seu limpar, eu sou o meu amor é imensidão O meu amor é imensidão Eu sou seu limpar, eu sou seu limpar Eu sou um eiro. Eu sou meu amor, coxa, eu sou o amor é imensidão Eu sou mim Light Ave Maria Você é um eiro de Música Agora eu sou um quieres ao bem Obrigado.